Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aka e essa é a série Arcade Começando. Estamos com o nosso pack nas costas, o pack produzido aqui em Mahadev, e iremos entregar agora do outro lado do continente, para conseguirmos nosso Scary Crow Farm Design 16x16. Então vamos lá. Temos o nosso comandante, na verdade, uma capitã de navio, que, digamos, está um pouco sem roupa, mas tudo bem. Essas pessoas que estão me acompanhando, tanto a Natsuna Muma aqui, quanto o Fate, o Fate Link, sei lá, também está indo entregar a Quest, fazer a Quest do outro lado do continente. Já a Maiuainha aqui, só está nos levando mesmo, sendo uma boa pessoa, um bom amigo. Então vamos lá. Vamos até do outro lado. Vocês vão reparar que avisos de guerra, do mar em guerra, começam a aparecer. Por exemplo, at war. This region, this region, this at war. Quer dizer que aqui nós podemos ser atacados por alguém. Vamos correndo perigo aqui. O Maiuainha está em velocidade máxima do barco, do Titanic. Ótimo nome para barco. Ele está com uma potion que aumenta o máximo movimento espírita, 30%. Ou seja, a cruzada vai ser rápida. Vai ser bem rápida. Tem mais um amigo ali dançando na frente. Cuidado do Fate, que também é uma menina. Ó o God. Manutenção em 4 minutos. Justamente na hora de entrega dos packs. Vamos ver se vai dar tempo. Olha o God. Que azar. Que azar. Ele está falando por causa do... dos 30% do Move Speed. Por isso a gasolina aditivada. Mas vamos lá. Vocês vão reparar que... A entrega lá, às vezes é tranquila, às vezes não é. Às vezes tem um monte de... de jogadores da outra facção nos esperando lá. Teoricamente é uma cidade onde eles não... não podem nos atacar. Porque se eles nos atacarem, os guardas de lá irão... matá-los. Os inimigos lá. Entretanto, alguns... nos matam só pra... pra sacanear. Pegar nosso pack. está nas costas e eles mesmos entregarem. Bom, espero que dê tempo de... de completar a missão lá. e uma vez que... que... a missão esteja completa... eu vou fazer uma pausa no... e no próximo vídeo eu falarei... com vocês sobre as rotas... as possíveis rotas de comércio. Qual a rota que... que dá mais dinheiro... ou qual a rota que... que costuma ser mais rápida... ou alguma coisa assim. os tipos de rota... o preço básico de cada rota... é... o que compensa e o que não compensa... a gente vai ter uma pequena discussão aí. Espero que vocês comentem também. Digam o que vocês acham que... se a rota está certa ou se não tá. Mas enfim, só uma discussão pro próximo vídeo. Esse é um... é um bicho do mar. Um dos problemas é que... eles não podem atacar até um nível 12 na party. Naciona-mão nível 12. E se... ele for morto... ele não consegue pegar o pack de volta. Não conseguindo pegar o pack de volta... a missão estaria... estaria... ele não conseguiria completar a missão. Vamos lá. Estamos no super trato. Imagina. Uia! Salve o Lich. Vamos lá. Estamos bem. Estamos bem. Não é uma complicação... com alguns NPCs. A gente está esperando... o Indiscore... ficar em paz... para retirar alguns packs lá... e fazer um trade run. Bem legal. Só que se o servidor cair... todos os lugares de guerra... vão para a Tension nível 1. e se lá cair para a Tension nível 1... teremos que esperar... tudo de novo. Desde o Dangerous... até... até a Tensão... até a Guerra... enfim... Não é tudo bem. Acontece. Vamos lá. Melhor se virar o chapéu, hein, o Maior. O barco realmente está bem rápido. Estamos chegando já no ponto. Mais um pouquinho e completaremos a quest. É só chegar nesse ponto vermelho, a quest é completa. Mas, oh God, oh God, oh God, estávamos quase lá, quase lá, quase lá. Mas tudo bem. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa então. Esperar a volta do Arcade. E talvez continuar mostrando para vocês como é a entrega do P.F. lá. E como entregar de volta a quest. E de repente no próximo vídeo já falar sobre os trade runs. Muito obrigado por assistir e espero vê-los em breve. Tchau, tchau.